O livro de Abacuque é o oitavo volume dos Profetas Menores, mas pouco se sabe sobre o autor fora do livro que leva seu nome. É mais provável que ele tenha sido contemporâneo de Jeremias, Naum e Sofonias. O nome Abacuque significa abraçar e pode referir-se ao relacionamento próximo do autor com Deus e a um tempo futuro em que nosso Criador abraçará todas as nações. As respostas de Deus às perguntas de Abacuque revelam como ele considera o pecado e suas consequências e como a fé é fundamental para compreender nosso destino final. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Abacuque. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Época de Abacuque. Abacuque não faz menção à Assíria, mas se refere ao crescente poder caldeu, também conhecido como Babilônico. Assim, pode-se concluir que ele profetizou em Judá, possivelmente durante o reinado de Jeô e Aquim, e pouco antes da invasão de Nabucodonosor. Não há indicação de que as reformas implementadas por Josias ainda existam, já que ele lamenta a ilegalidade e maldade prevalecentes entre os judeus. Abacuque foi comissionado para predizer a invasão e destruição da terra pelos caldeus. O reino do norte de Israel já havia ido para o cativeiro na Assíria, e Deus iria castigar o reino do sul de Judá por meio dos Babilônios. Abacuque teve dificuldades em entender por que parecia que Deus não estava preocupado com os pecadores de Judá. Mesmo que ele entendesse que Deus não estava separado da impiedade do povo, ele precisava de uma resposta. Então, veremos adiante a resposta de Deus a Abacuque. A resposta de Deus é que ele não deixaria o povo de Judá sem punição, mas levantaria os caldeus como uma vara de castigo e correção. Os caldeus eram um povo cruel e terrível, que varreria e invadiria a terra. Essa resposta de Deus levantou um dilema maior e um quebra-cabeça desconcertante para o profeta. Como um Deus santo e justo poderia punir Judá usando uma nação ainda mais perversa e injusta? A resposta de Deus para Abacuque foi fazê-lo entender que todos serão fielmente julgados com um julgamento justo. Em última análise, apenas aqueles que confiam em Deus e permanecem leais a ele viverão. Deus punirá a arrogância, o orgulho e as más ações. Ninguém escapará da pena do mal e da impiedade. Abacuque foi instruído a escrever o que lhe foi dito. A visão tinha que se tornar tão clara que uma pessoa que passasse pudesse ler as palavras. O profeta foi informado de que o cumprimento seria, por um tempo determinado, ainda no futuro. Armado com a resposta de Deus e a certeza de que a maldade será punida, o profeta proferiu uma série quíntupla de desgraças contra aqueles que se opõem a Deus e as suas leis. Pelo contexto, parece que essas desgraças são dirigidas mais especificamente aos caldeus. Eles não podem escapar da lei da semeadura e da colheita, a lei universal de retribuição de Deus para aqueles que, na vaidade de suas mentes, se consideram irrepreensíveis e punidos. Nesse contexto, Abacuque registrou sete tipos de maldade encontrados nos caldeus. Agressão, orgulho, cobiça, violência excessiva, idolatria, abuso de poder e ganância. Salmo de Abacuque O profeta termina o livro com um salmo de louvor e oração. Parece que essa oração deveria ser cantada, como diz a nota em Abacuque 3, verso 19, ao músico-chefe, com seus instrumentos de corda. Ao ouvir a vinda do julgamento de Deus, o profeta expressou sua preocupação e mostrou seu lado terno ao pedir a Deus que exercesse misericórdia ao aplicar seu julgamento. Ele então começou a enumerar os atos miraculosos de Deus na história passada de seu povo. A impressionante presença de Deus no Monte Sinai, a divisão do Mar Vermelho e, mais tarde, do Rio Jordão, permitindo aos israelitas entrar na terra prometida e sua interversão poderosa para com os israelitas nas batalhas. Abacuque estremece com o pensamento do que ainda está para acontecer, mas nada do que acontece na terra pode remover as promessas de Deus. Abacuque foi um profeta de fé. Ele acreditava que Deus realizaria, em sua vida, o que fosse necessário e que, mais tarde, implementaria os estágios finais de seu propósito para todas as nações. Abacuque tinha a garantia de que Deus cumpriria sua promessa. Veja, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque e o Novo Testamento O livro de Abacuque é citado várias vezes no Novo Testamento, incluindo o livro de Atos. Em Atos capítulo 13, verso 40 e 41, o apóstolo Paulo citou a advertência em Abacuque capítulo 1, verso 5 e a aplicou ao povo de Antioquia. É razoável concluir que a advertência que o profeta deu sob inspiração também é relevante para nós hoje. Além disso, três epístolas se referem a Abacuque capítulo 2, verso 3 e 4, para apoiar seus ensinos. Essas três passagens são, em Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39, aplica esses versículos de Abacuque à mentalidade dos cristãos enquanto aguardam a volta de Jesus Cristo. Os verdadeiros servos de Deus precisam praticar a paciência e a perseverança a fim de ganhar sua grande recompensa. A volta de Cristo é certa, mas até esse dia amanhecer, os justos não devem recuar, mas devem viver pela fé. Em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo enfatiza que uma crença inabalável na mensagem do Evangelho leva à salvação e à vida eterna, depois de referir-se ao Evangelho de Cristo como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele cita Abacuque capítulo 2, verso 4, para apoiar sua declaração, o justo viverá pela fé. O ponto-chave é que o justo deve viver pela fé. É vivendo fielmente na maneira de Deus, que chegamos a uma maior compreensão das boas novas sobre o futuro da humanidade no reino de Deus. Em Gálatas capítulo 3, verso 11, Paulo cita a mesma passagem para explicar como os seguidores fiéis de Jesus Cristo são justificados, feitos justos aos olhos de Deus, por exercerem fé em suas vidas diárias. Quando entendemos as boas novas do reino de Deus, espera-se que nos arrependamos, abandonando nossos próprios caminhos e fazendo do reino nossa propriedade. Abacuque disse que o justo viverá pela fé. O que significa isso? A fé é a capacidade de se sentir tão seguro de Deus que, por mais tenso que esteja o dia, não haja dúvidas quanto ao resultado. Para o povo de Deus, há um futuro glorioso. Pode estar muito longe, mas é absolutamente certo. Assim, em meio a sua tristeza e desespero, Abacuque era um homem otimista. Ele mudou sua profunda aflição em esperança. Falando de sua segunda vinda à terra, Cristo fez essa declaração surpreendente. Quando o Filho do Homem vier, encontrará realmente fé na terra? Quando Cristo pronunciou essas palavras, ele estava olhando para um tempo futuro, para a nossa geração presente. Quando o mundo estava destituído de fé, mesmo assim, sem a fé da qual Cristo falou, ninguém pode ser salvo. Em Hebreus capítulo 11, é frequentemente referido como o capítulo da fé da Bíblia. No versículo 1, a fé é definida como a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. A fé precede a posse, porque é confiança ou garantia de que no futuro iremos possuí-la ou recebê-la. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, somos instruídos que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Fé é confiar que Deus será fiel ao seu plano para a humanidade, às suas promessas e à sua palavra. Em Hebreus capítulo 11, verso 13, registra a mentalidade dos patriarcas. Eles demonstraram sua fé crendo que Deus agiria de acordo com suas promessas. Em Apocalipse capítulo 14, verso 12, descreve os santos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Considere as seguintes áreas onde a fé é necessária. Cristo estava disposto a sacrificar sua vida por nós, pelos nossos pecados. Após o verdadeiro arrependimento e batismo, Deus nos dará seu Espírito Santo. Ao devotarmos nossas vidas em busca do vindouro reino de Deus, Deus prometeu que nunca nos deixará nem nos abandonará. Haverá uma ressurreição dos santos que herdarão o reino de Deus, não mais como humanos de carne e osso, mas como seres espirituais glorificados. A fé é desenvolvida lendo e estudando a Bíblia regularmente e obedecendo as leis, padrões e princípios que governam a existência humana. É para nosso benefício, bem-estar e felicidade suprema que o profeta Abacuque foi inspirado por nosso Deus a registrar as palavras O justo viverá pela fé. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.